Pavimentação até Três Coroas deve ser concluída ainda esta semana. Com o objetivo de garantir a qualidade da via, está em fase de conclusão a pavimentação da ligação de gramado com Três Coroas, via Serra Grande. O trabalho contempla cerca de 600 metros, além do recapiamento de mais de um quilômetro. A pavimentação faz parte de um projeto para ligação de gramado Três Coroas e Igrejinha, em que cada município realiza uma parte das obras, garantindo mais uma via alternativa para o acesso a gramado.